Hoje é quarta-feira, 10 de setembro de 2014. Está começando nesse momento mais uma edição do RPTV, aqui da sua TV RP Canal 9. Sejam bem-vindos à nossa programação, muito obrigado por estarem conosco. E vamos direto aos destaques desta edição. Motociclista morre após colidir com o caminhão. Não teve intenção de matar, é o que afirma o advogado do motorista embriagado que matou três pessoas. A Prefeitura de Ribeirão Preto atrasa o repasse de verbas e 25 creches da cidade passam naturalmente por dificuldades. Essas e outras notícias você vai conferir agora no RP Notícias, que está começando. Olá, este é o RP Notícias, a sua revista diária de informação e entretenimento. Sejam bem-vindos aqui na TV RP Canal 9. Muito obrigado pelo carinho da audiência. E vamos saber como é que anda o tempo em Ribeirão Preto. Mais um dia de sol forte, muito calor e naturalmente altos níveis de raios ultravioleta. Então, daqui para frente, a utilização do protetor solar é muito importante. Qualquer bloqueador aí é muito importante para se evitar o câncer de pele. Temperatura hoje chega a 24 graus. A mínima foi de 18. Ou seja, já um clima bem típico do verão aqui na nossa região. Não tem possibilidade de chuva. Vamos saber agora onde foram instalados os radares em nossa cidade. O Transerp nos informa que os radares hoje foram instalados nas seguintes avenidas. Avenida Caramuru, lá o limite é de 60 km por hora. Avenida Costabile Romano, limite de 60 km por hora. Mesmo limite também na Avenida Marechal Costa e Silva. O radar fixo fica instalado na Avenida Dr. Celso Charuri e o limite lá é de 70 km por hora. Bom, falando em límite de velocidade, um motociclista de 45 anos morreu depois de colidir a moto que ele pilotava na traseira de um caminhão na Avenida Castelo Branco, aqui em Ribeirão Preto. Segundo a polícia rodoviária, a vítima morreu no local e o motivo do acidente não foi esclarecido ainda. Mas, claro, se ambos estavam em movimento e a colisão provocou a morte, certamente a velocidade foi um dos fatores. Isso não tem a menor dúvida. E mesmo porque esses veículos de pequeno porte, as motocicletas de baixa cilindrada, infelizmente seus pilotos acabam fazendo loucuras pelas ruas e avenidas da cidade e a tendência de cada vez mais um sistema de acidente é muito grande. Peritos estiveram no local, além da equipe do SAMU, que assim que chegou constatou a morte do motociclista. O segundo, o policial militar Luiz Antônio Clemente, motorista do caminhão que seguia de Ribeirão Preto a Serrana, ele afirmou que só percebeu aí que a vítima seguia atrás do caminhão depois do acidente. O caminhoneiro não ficou ferido, não aconteceu nada. A vítima passou a ficar parcialmente interditada, mas isso é só para o trabalho da perícia, mas não houve congestionamento não. Fica aí a dica, principalmente para os mototaxistas, os entregadores, esse pessoal que costuma trabalhar aí com motos de pequena monta, de baixa cilindrada, são veículos pequenos e normalmente esse pessoal acaba abusando, cometendo grandes abusos no trânsito. E aí não é incomum a gente ver aí pela cidade acidentes. Mais uma vítima aí fatal por conta disso, né? Não tem, claro, a perícia não divulgou ainda nada sobre o caso, mas que houve ou imperícia, certamente, né, para bater na traseira do caminhão, ou em excesso de velocidade, isso não tem a menor sombra de dúvida. Mas, infelizmente, mais uma vítima fatal. E olha, o advogado Sérgio Braguini, que defende o motorista Milton Batista da Mota, de 39 anos, ele afirmou que seu cliente não teve intenção de matar ninguém ao se envolver no acidente, com três vítimas fatais, quando dirigia embriagado pela rodovia Abrão Assédio, a SP-333, em Serrana. A firmação foi feita na segunda-feira, após a moto ser apresentada à Polícia Civil. O motorista, esse aí é o advogado, né? O motorista teve a prisão preventiva decretada pela Justiça dia 20 de agosto, e nove dias após o acidente, né, ele já havia sido saído da preventiva, né, ele estava foragido desde então e agora se reapresentou. De acordo com o advogado, ele não se apresentou antes, por medo, já que o acidente gerou comoção popular. A situação teve clamor público, né, saiu na mídia, acabou ficando, ele acabou ficando com medo. Mas agora ele está se apresentando para mostrar que quer colaborar com a Justiça. O Milton é pai de família, trabalhador, tem registro em carteira e não teve intenção de matar ninguém. Disse o advogado. Olha, eu acho que as nossas leis são muito fraquinhas, né? Foi pego, dirigido, embriagado, né? Ele tem intenção, sim. A lei é muito clara com relação à tolerância zero, né? O teste do bafômetro realizado no dia do acidente constata gravidez. Agora, o advogado diz que o cliente consumiu, ele não consumiu bebida alcoólica na ocasião. O bafômetro deu 0,92 ml por litro de sangue, mas ele relatou que não bebeu nada no dia seguinte e naquele dia seguia no sentido Serrana, perdeu o controle do veículo e não sabe se o pneu estourou. Aí inventou a história tradicional, né? Bom, o bafômetro não erra. Me desculpe, o advogado, mas o bafômetro não erra, né? Mas nós não estamos aqui para julgar ninguém. Eu só acredito que a nossa legislação é muito falha e foi pego. Dirigindo, embriagado, tem que ir para a cadeia, tem que cumprir pena, sim. É um crime, ele coloca em risco as pessoas. Matou três pessoas, três pessoas e, segundo o bafômetro, que é, sim, o único material disponível para se constatar embriaguez, estava com 0,92 mg por litro de sangue, de álcool, é o que continha no seu sangue. Então, tem que entender que as outras três pessoas tinham famílias, né? Eram dois irmãos, um de 24 e 26 anos e a namorada de um deles, de 26, que não resistiram aos ferimentos e morreram. Então, a coisa não pode ser tratada de forma tão leviana e tão simplista como acontece regularmente. Ele foi só depois de pagar a fiança, de 15 mil reais, e aí ficou de se apresentar à polícia civil, acabou não apresentando e, por isso mesmo, foi considerado foragido. Agora, vamos esperar que seja concluído o inquérito e suba para a justiça para que possa ser feita a devida justiça no fato. A gente espera que seja feita. Eu só vejo da seguinte forma, não quero julgar ninguém, né? Eu só acredito que as leis são muito fracas e falhas. Então, tem que haver mais fiscalização e foi pego. Com excesso de álcool no sangue, de acordo com a legislação, tem que ser preso. Se matou, homicídio doloso. Existe o dolo, sim. Não pode ser diferente. E aí, há dois meses, as creches de Ribeirão Preto, conveniadas com a Prefeitura, estão sem receber repasses. Isso aí já soma 700 mil reais mensais para manutenção das atividades. Com atraso, claro, referente a agosto, setembro, 25 instituições estão tendo que renegociar, inclusive, salários de funcionários e diminuir as despesas. A administração municipal informou que pretende começar a quitar as dívidas nos próximos dias, através de parcelas semanais. Que coisa, hein? As creches, essas creches atendem 4 mil crianças e possuem 400 funcionários, entre os quais muitos com salários atrasados. Segundo aí o presidente da União das Entidades Particulares de Ribeirão Preto, o Maurício Gumiero. Temos cerca de 25 unidades no setor de educação e todas elas são conveniadas à Prefeitura. As creches, geralmente, têm convênio com a Prefeitura, que se responsabiliza pelo pagamento de parte dos funcionários. Fazem eventos para ganhar fundos e sustentar as demais obrigações que possuem. É muito comum, né, essas festas e eventos de creches, né? A situação também fez com que a UNEP enviasse aí um ofício ao Ministério Público para garantir as negociações. Denunciamos para que tenhamos o promotor ciente disso, porque ele é quem mantém as discussões diretas com o município. Eu não sei o que está acontecendo. Parece que cada dia há algo envolvendo recursos públicos, né? Aqui em Ribeirão Preto está acontecendo alguma coisa perigosa, né? Agora, 25 creches. O número de crianças é bem grande que são atendidas, né? E como é que fica, né? A Prefeitura promete resolver o caso o mais rápido possível. E a gente espera também que isso seja resolvido o quanto antes e que esse mês, ao longo desse mês, seja feita a quitação. A Prefeitura informou que teve queda, sim, que ativa nos repasses dos impostos estaduais, federais. Tem dificuldade das transferências firmadas aí com as entidades, né? E garantiu que existe um esforço da Secretaria Municipal de Educação para que todos os pagamentos sejam mantidos. A administração também esclareceu que nenhum aluno que foi prejudicado, já que as aulas não foram suspensas e os atrasos são pontuais. Bom, é um absurdo isso acontecer. O que remonta que o planejamento não está sendo muito bem feito, não. Tudo se faz com o planejamento. Agora, uma empresa que a folha de pagamento excede 50%, ela não tem como funcionar, né? Não existe a menor possibilidade de ser viável uma empresa como acontece, não só com a Prefeitura de Ribeirão Preto, como quase todas elas no Brasil, né? Isso tem que acabar, tem que existir uma legislação muito mais profunda. E a lei de responsabilidade fiscal existe de fato, né? Porque de fato ela não existe. Bom, vamos fazer um rápido break comercial e voltamos daqui a pouquinho com mais informações. Sai daí, não! A Universidade Metodista de São Paulo oferece cursos superiores à distância, autorizados pelo MEC e reconhecidos pelo mercado de trabalho. Na EAD Metodista, o aluno comparece uma vez por semana ao polo de apoio, onde assiste às aulas ao vivo, sempre acompanhado por um monitor. Cursos de 4 e 2 anos nas diversas áreas, Teologia, Ciências Sociais, Pedagogia, Logística, Gestão Ambiental, Marketing, Recursos Humanos e Processos Gerenciais para início em agosto. A Universidade Metodista está localizada no Colégio Metodista, na Rua Florencio de Abreu 714. Acesse processoseletivo.metodista.br ou ligue 16 490261. A Universidade Metodista de São Paulo é a D. Transforme sua vida, transforme a realidade. Venha conhecer a FlexChange, a sua casa de câmbio em Ribeirão Preto. Trabalhamos com compra e venda de diversas moedas estrangeiras, como dólar americano, dólar canadense, dólar australiano, euro, libra esterlina, moedas exóticas e entre outras, sempre seguindo as normas do Banco Central. E também contamos com cartões pré-pago para facilitar a sua viagem. Então, você que vai viajar para o exterior e precisa adquirir sua moeda estrangeira, nos procure, não perca tempo. FlexChange, a sua casa de câmbio em Ribeirão Preto. Comece o dia tomando um delicioso café da manhã. Na Bande Pães você encontra variedades de doces, bolos, tortas, biscoitos, salgadinhos e sucos, tudo com a melhor qualidade. No almoço tem pratos saborosos, com um ambiente agradável e um ótimo atendimento. E o estacionamento é próprio. Avenida Independência, número 1764, telefone 3913 5533. Bande Pães, o sabor para você e sua família. Estamos de volta para o segundo bloco do RP Notícias, nesta quarta-feira. Venha conhecer a Associação Síndrome do Amor. Entre no site www.sindromedomor.com.br. Conheça esse grupo de pessoas que dão apoio a famílias de crianças com síndromes genéticas severas. E você pode participar, você pode dar o seu amor, a sua solidariedade. É isso que precisa a Associação Síndrome do Amor. Digite aí www.sindromedomor.com.br. Conheça a instituição e seja também um amoroso. E venha fazer conosco o RP Notícias. Ligue aqui 3995-2171. 3995-2171. Fale do problema da sua rua, da sua comunidade, da sua escola. Seja o que for, traga aí o seu problema aqui para a TVRP. Nossa equipe de reportagem irá procurá-lo e trazer a reportagem aqui na telinha da sua TVRP Canal 9. Faça parte conosco. Você pode também conversar com a gente através do Facebook, nas páginas RP Notícias e também TVRP. E além de poder assistir os programas que você ainda não viu. Participe conosco. E olha, vamos dando continuidade. O ministro Celso de Mello, do STF, Supremo Tribunal Federal, rejeitou o pedido de habeas corpus para que fosse revogada a prisão preventiva do técnico em tecnologia de informação, Guilherme Longo, acusado de matar o enteado Joaquim Ponte Marques, de 3 anos. O menino Joaquim, a decisão foi tornada pública no andamento do processo esta segunda-feira. E para rejeitar o pedido de liberdade, Celso de Mello argumentou que ainda há recursos sobre o mesmo caso pendentes no Superior Tribunal de Justiça. A defesa havia recorrido no Superior Tribunal de Justiça da decisão da própria corte que havia negado a liberdade para Guilherme Longo. Bom, Joaquim desapareceu dia 5 de novembro de 2013 e foi encontrado morto cinco dias depois no Rio Pardo, em Barretos. O Longo responde por ação penal por homicídio triplamente qualificado e está preso desde 10 de novembro de 2013 na penitenciária de Tremembé, em São Paulo. Ele é acusado de matar o menino com uma superdosagem de insulina, hormônio usado para quem tem diabetes, né? E em seguida, segundo a investigação, jogou o corpo do menino no córrego próximo à residência da família. A mãe de Joaquim, Natália Ponte, também foi presa, acusada de participar do assassinato da criança, mas teve liberdade concedida pela justiça em janeiro, no pedido de habeas corpus de Guilherme Longo, né? Alegou que o decreto de prisão preventiva baseou-se em fatos e fundamentos genéricos e abstratos. De acordo com os advogados de Longo, ele está preso há quase dez meses e sem sequer ter sido interrogado. Pedidos anteriores de habeas corpus também foram negados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo Superior Tribunal de Justiça e agora pelo Supremo, né? Outro argumento usado pela defesa é que o padrasto e a mãe de Joaquim foram presos por um único decreto, mas a prisão de Natália foi revogada e a dele não, né? Então, o julgamento aí está marcado para amanhã, né? A primeira instrução do julgamento amanhã e depois, né? Dia 11 e 12, né? E na ocasião, testemunhas serão ouvidas de acusação. A mãe e o padrasto do menino também vão participar. Bom, está aí, né? A gente espera que o caso se resolva o quanto antes, né? Traumatizou aí todo mundo, né? Não só aqui no Brasil e a gente espera que a justiça de alguma forma seja feita, apesar de não trazer de volta ninguém que sofreu a barbaridade. E olha, e a agência de classificação de risco, Mudes, revisou ontem a perspectiva da nota da dívida pública do Brasil. Ela, de estável, passou para negativa, o que indica que pode cortar a próxima avaliação, né? Então, cai aí o índice de risco do Brasil e isso, consequentemente, diminui os investidores internacionais. Os motivos, a agência citou baixo crescimento econômico, a queda na confiança do investidor e a tendência de alta da dívida do governo. Atualmente, a nota da Mudes, atribuída ao país, é BAA2. Dois graus acima do piso da faixa considerada grau de investimento e não especulativo. A decisão ocorre 11 dias após a divulgação da economia brasileira. Encolheu no primeiro e segundo trimestre desse ano e o país entrou numa recessão técnica. É negado pelo governo, mas os especialistas internacionais assim o dizem. Em março, outra agência, a Standard & Poor, ela cortou a nota de crédito do Brasil de BBB para BBB menos. O crescimento abaixo do potencial mantém, se mantém por fraquezas domésticas. É o que dizem os especialistas internacionais, né? A agência projeta o crescimento de menos de 1% neste ano e abaixo de 2% em 2015, o que está abaixo do potencial do país, que é cerca de 3%. Bom, está aí mais uma triste constatação do fraco desempenho da nossa economia. O atual ministro da Fazenda, Guido Mantega, já foi sinalizado que no caso de uma reeleição da presidente Dilma Rousseff, ele não estaria no governo. E para tapar o sol com a peneira, ele disse que foi ele que pediu esse afastamento por questões particulares. A verdade é que a economia não anda boa e escutar as mentirinhas do atual ministro da Fazenda, Guido Mantega, eu acho que já passaram aí da fase de todo mundo acreditar. E olha, para encerrar o programa de hoje, uma triste notícia. Nós fizemos, acompanhamos o caso, e eu acho que toda Ribeirão Preto acompanhou, o caso sobre a menina Gabriela Zafra. E agora o delegado José Gonçalves Neto, do 8º Distrito Policial de Ribeirão Preto, ele confirmou ontem que encerrou sem nenhum indiciamento o inquérito sobre a morte de Gabriela Zafra, que teve um ataque cardíaco após ser atendida cinco vezes em maio, alegando falta de elementos. Segundo o delegado, não teve elementos para compor ou até indiciar alguém nesse processo. Talvez, se a gente analisar o processo, é capaz de nem ter havido morte, né, doutor? Senhor, me desculpe. De acordo com o representante da Polícia Civil, o relatório foi remitido à Justiça com a solicitação de um parecer médico para que possa apontar culpados. Brincadeira, né? Gabriela morreu na madrugada de 16 de maio. Eu tive a oportunidade, inclusive, de conversar e entrevistar o irmão de Gabriela, o Gustavo, né? E ela foi atendida três vezes na Unidade de Saúde, no mesmo dia, e recebeu quatro diagnósticos diferentes, segundo a família. Cachumba, torcicola, intoxicação alimentar e virose. A jovem teve uma parada cardíaca dentro da UPA, no último atendimento, né? O laudo foi emitido pelo Serviço de Verificação de Óbito e apontou que a adolescente morreu por meningococemia, infecção generalizada provocada pela bactéria que causa a meningite. Bom, o delegado informou que após prorrogar o prazo do inquérito pelo menos duas vezes, não obteve idências para apontar a responsabilidade de algum profissional de saúde da rede municipal sobre a morte da jovem. Não há elementos suficientes para concluir se houve ou não a culpabilidade dos médicos envolvidos. Eu acho que a gente parte de uma premissa, houve uma morte, ponto. Foram três tentativas de atendimento com laudos diferentes e ninguém é responsabilizado. Talvez eu esteja muito longe da percepção do que ocorre. Como é que vão falar para a família, olha, esquece o que aconteceu, não aconteceu nada? Será que é isso ou eu estou entendendo mal? Alegando falta de tempo para solicitar um parecer mais específico sobre atendimentos realizados até que o término do prazo do inquérito, dia 22 de agosto, né? Ele encaminhou o relatório final do caso à justiça junto com o pedido para que essa apuração ao cargo de um médico legista seja realizada. Essa justiça que se espera, é isso que nós podemos esperar da justiça? Bom, o caso está entregue agora aí nas mãos do judiciário, né? Subiu a justiça, vamos saber o que vai adivir daí para frente. Existem outras investigações, né? O Conselho Regional de Medicina de São Paulo, né? Também. E o Ministério Público, né? Eles também estão promovendo investigações. Não se sabe ainda como é que vão chegar a um parecer final, né? Eu lembro muito bem, coloquei até uma foto aí, no mesmo dia que eu entrevistei o irmão de Gabriela, Gustavo Zafra, né? Ele esteve na prefeitura, onde a prefeita, ajoelhada, na imagem, né? Prometeu uma rígida apuração. Está aí a sua oportunidade, prefeita. Está aí a oportunidade. Bom, nós vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer a audiência. Muito obrigado por estarem conosco. Nos vemos na próxima edição. Tchau. 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 Tchau.